Olá pessoal, tudo bem? Sou Altair Alves, sócio fundado da Soluzione Contábia. Nesse vídeo, esse vídeo foi feito, vai ser feito para empreendedores, para pessoas que já têm sua própria empresa ou pessoas que querem abrir a sua empresa. Você que tem o sonho de ter seu próprio negócio, fica comigo um pouquinho nesse vídeo, que eu acho que algumas informações vão ser bem relevantes para você. Alguns estudos, para a gente poder gravar esse vídeo, eu fui avaliar alguns estudos que já foram feitas, algumas pesquisas que já foram feitas e o SEBRAE, como o IBGE, como outros órgãos, apontaram os motivos que as empresas fecham, por que as empresas encerram. E eu quis entender isso porque o contador é a pessoa responsável por fazer a abertura da empresa, eu acho que é o primeiro contato que o empreendedor tem com algum órgão, com alguma pessoa, antes de fazer oficialmente a abertura da sua empresa. E eu entendi que três fatores realmente foram elencados por essas pesquisas e apontaram como principais motivos, como os principais motivos que encerram as empresas. Esses três, o primeiro foi a falta de planejamento inicial, o segundo foi a falta de gestão empresarial, uma gestão profissional do negócio e o terceiro, a mentalidade do empreendedor. E eu percebi que desses dois primeiros que eu falei, tanto o planejamento inicial como a gestão empresarial, o contador, que é uma pessoa, um contador que tem um conhecimento empresarial e que tem know-how realmente no mundo empresarial, ele poderia fazer realmente total diferença para essas empresas. e conhecendo essas informações, buscando um pouco mais de conhecimento, eu realmente criei o Contabilidade Empreendedora, que é um projeto que nós pensamos em estender não só apenas para os clientes da Soluzione, mas para outros contadores que realmente possam ajudar. Porque esse projeto, ele não tem uma ideia exclusivista só da Soluzione, mas nós queremos desenvolver com outros contadores essa visão para que outros contadores no Brasil inteiro possam ajudar as empresas realmente a terem sucesso no mundo empresarial. Então, se os dois principais motivos que quebram hoje uma empresa, que vai quebrar realmente as empresas, é a falta de planejamento e a falta de gestão, esses dois pontos o contador pode fazer total diferença. E aí, 99% das empresas, quando vão fazer a abertura da empresa, procuram um contador. Então, se o contador estiver preparado, estiver habilitado, não só com conhecimento técnico de contabilidade, de assessoria fiscal e de assessoria trabalhista, mas se ele tiver conhecimento empresarial, ele tiver essa visão, ele realmente vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que nós vamos reduzir esse índice significativamente com a ajuda dos contadores. Realmente, empreender, eu acho que para um pequeno negócio, aquele cara tem uma grande ideia, ele quer colocar isso em prática, mas ele não tem todo o conhecimento, ele precisa desenvolver várias habilidades. E nesse momento, ele precisa realmente de ajuda de outras pessoas. E às vezes falta o investimento financeiro, falta realmente condição de fluxo de caixa para ele contratar outras pessoas. Então, o contador, se ele conseguir enxergar isso no contador, e conseguir valorizar o contador ao ponto de realmente contar com essa ajuda, vai fazer realmente toda a diferença para o empresário, para a pessoa que está abrindo a empresa, ou a pessoa que já tem uma empresa e busca também essa assessoria. Então, para você que realmente é empreendedor, ou que quer empreender, o primeiro passo agora é você se inscrever no nosso canal, para que você possa receber as informações que nós vamos postar, algumas entrevistas que nós estamos gravando, que realmente vai fazer toda a diferença. Nós queremos disponibilizar isso de forma gratuita aqui no YouTube, para que você possa assistir esses vídeos, para que você possa ter esses conhecimentos, e possa realmente ter sucesso na sua vida empreendedora. Então, para você me ajudar a divulgar o canal, eu vou pedir que você realmente se inscreva, e com certeza divulgue para os seus amigos, para outros empreendedores, para as pessoas que buscam fazer a abertura da empresa, para que eles possam realmente assinar o nosso canal e ajudar a divulgar, para que a gente possa crescer, e ajudar não só as pessoas que estão aqui em São Paulo, na capital, mas que possamos ajudar o Brasil inteiro, com informações realmente empreendedoras, e que vão fazer realmente a grande diferença. Tá bom? Eu quero te agradecer por ter acompanhado até aqui nesse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal e de divulgar. Um grande abraço e até a próxima.